Fala galera, beleza? Vim aqui pra gente fazer o teste, mas eu tô meio desanimadão, cara. Não deu certo, você acredita nessa brincadeira? O vídeo já está até tarde, até anoiteceu, porque eu já fiz o teste, já procurei várias soluções pra isso. Porque o microfone original, eu coloquei aqui, não tá vendo? O microfone original eu coloquei, ele dá certo. Ele, eu vou gravar aqui pra gente ver, ó. Coloquei pra gravar. Fala galera, beleza? Tudo bom? Ó, estamos fazendo o teste aqui, depois eu vou... Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala com vocês é o Marcos. E galerinha, é o seguinte, hoje vamos para mais um unboxing aqui no canal. E o microfone externo aí pra nossa, a casa, o Brave 7, galera. É isso mesmo, pra quem já tá acompanhando o canal aí, alguns vídeos. Até mesmo quem já tem esse modelo de câmera de ação aí, que sabe que o áudio externo dessa câmera é péssimo, galera. O áudio externo dela, assim, a cultura de áudio dela não é muito boa, né? A gente sabe que câmera de ação foi desenvolvida pra ação, né? O nome já se diz. Fazer capturas de imagem aí, em movimento. Só que hoje, com o passar do tempo, a galera, né? No meu caso, acredito que a maioria dos youtubers também, usa ela pra fazer vlog, né, galera? Você quer gravar um passeio, uma cachoeira. Pelo tamanho dela, a facilidade, né? A bateria, a qualidade de imagem hoje dessas câmeras são excelentes. Inclusive, eu optei pela Acaso, né? Pelo fato de ela ter essa telinha frontal aqui, que facilita muito aí a gente fazer o vlog, né? E conseguir direcionar a câmera certa, evitar cortar o rosto, cortar alguma coisa que a gente quer mostrar. Então, eu fiz a escolha pela Acaso, né? Na Acaso Brave 7, hoje eu tenho o modelo Acaso Brave 8, né? Que é bem mais top que essa. Mas, enfim, voltando ao assunto, a gente vai fazer um unboxing hoje aqui do microfone novo dela. Porque quem não sabe, galerinha, já viu o vídeo passado aí, já vou deixar pra você dar uma olhadinha. A gente comprou esse microfone aqui, ó. Da Siren. Ótimo microfone, só que ele é P2 aqui, ó. Entrada P2, vem com todos esses cabos aqui, ó. Que é P2 e P3, se eu não me engano. E ela é a nossa Acaso aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ela é tipo C, galera. Ela é tipo C, ó. Se você for olhar aqui, ó. Vou focar aqui pra vocês. Ela é tipo C, ó. Não sei se tá focando bem aqui. A saída de áudio dela externa é tipo C. Então, o que que eu fiz, né, Eugênio? Eu fui lá e comprei esse cabo, né? Que é um cabo aí tipo C para P2, ó. Vou mostrar pra vocês. Tipo C, né? Para P2. Pra fazer aqui, no caso, isso aqui. Ligar na câmera e ligar aqui, no caso, no microfone. Tipo isso, ó. Apreitei o suportinho aqui e tal, pra fazer aquele vlogzinho bacana. E, cara, não reconheceu. Por que que pareça aí não reconheceu? Tem um vídeo no canal, né? Já até coloquei um pouco aí na abertura pra vocês relembrar. Então, não deu certo. Então, o que que o Eugênio da lâmpada aqui falou, pô, por que que eu não comprei um microfone direto, né? Um microfone aí que seja tipo C direto e não precisar fazer essa, no caso, adaptação, esse plug, me corrija aí a palavra certa, né? Fazer essa emenda aí. Eu acho que é isso e a câmera não tá reconhecendo, né? É isso que tá fazendo a câmera aí. Não reconhecer o áudio, porque a casa não reconhece. E ela tem aí, ela vem, na verdade, né? Com um microfone de lapela. Inclusive, eu vou fazer um teste aqui de motoblock com ele. Vamos ver se ele vai se sair bem, né? Ele reconhece aí a saída de áudio externo tranquilamente, que fica aqui. Essa parte aqui, né, galera? Então, hoje, o que que a gente vai fazer? A gente tá aqui com esse produtinho comprado aí do AliExpress, né? Que é um microfone externo da PULUS, se eu não me engano, nome certo, chinesa, né? Praticamente a mesma coisa que o Siren, só que esse Siren aqui é melhor. A marca dele, inclusive, ele vem com alguns acessórios bem bacana. Gostei muito desse microfone aqui. Só não deu certo, galera. Só não deu certo aí na casa, né? Na casa Brave Seller. Então, a gente vai fazer um unboxing dessa belezoca aqui. Vamos ver qual é que é, né? Se vai dar certo. Tomara que dessa vez dê certo. Já sirva aí de exemplo pra quem tem uma casa, né? Possa comprar tranquilamente esse microfone. E fazer seus vlogs aí de boa com uma qualidade de áudio melhor, né? Porque o áudio dessa câmera aqui, quando você vai editar, você chora. Ou o seu editor que vai editar, chora. Porque o áudio dessa câmera... Ah! Horrível! Horrível, galera! Então, bora lá, sem muita enrolação. Vamos direto aí para o unboxing desse microfone aí da PULUS. Beleza? Bora! Então, bora lá para o unboxing. Estou com a caixa aqui, né? Como falei, foi comprado lá no AliExpress. É uma marca PULUS da China, né? E, cara... Chegou até que rápido, pra ser sincero pra vocês. Eu tô demorando mais pra fazer o unboxing. Já ficou um mês que essa caixa tá aqui. E eu tô só do lado, não consegui fazer o unboxing pra vocês. Mas, bora lá. Espero, né? O ideal é que dê certo, né, galera? Tem que dar certo. Porque se não der certo, não sei o que fazer. Já quero pedir pra você comentar aí. Caso, se você conseguiu solucionar esse problema. Aqui da casa, do microfone externo dela. Deixa no comentário aí. Ajuda bastante eu. Ajuda bastante o pessoal que tá assistindo esse vídeo. Quem tem uma câmera dessa, deve estar sofrendo. Certeza que esse áudio. Então, já ajuda a gente aí a solucionar esse problema. Beleza? Tô com uma facona aqui do canal. A lendária skin da minha mãe. Que não é mais nem minha agora. Não devolvo mais. Vamos abrir isso aqui com total cuidado e segurança. Exigindo aí as normas técnicas do unboxing sem machucar. Vamos furar aqui, ó. Furar o bucho. Como diz o E.M. é do furar o bucho. Vamos abrir aqui e vamos ver como tá a embalagem, né? Pelo tamanho aqui, galera, o negócio é pequeno, hein? Ó. Vamos retirar aqui, ó. Ó. Nossa. É um nano microfone. É um micro microfone. É um nano. Galera, aqui, ó. O microfone. De dentro, não vem mais nada. A dica de nada. Vamos jogar lá pra trás. Ah, ó. Bem rígido, ó. Vou mostrar pra vocês. Enchidinho de ar. Uma embalagem. Que ela é... Sei lá, cara. Com ar, né? Tá bem, ó. Lá dentro, ó. Tá bem... Ó, que foi o teco, ó. Tá bem zeradinho. Vamos fazer o furo aqui. Tomara que não exploda algum gás. Box chinês. China tá foda, cara. Olha o tamanho desse gás. Cara, é pequeno, hein? Piquenico demais. Comparação, que nem eu falei pra vocês aqui, ó. Do Siren, né? O Siren vem com... Olha o saquinho disso aqui, cara. Olha a qualidade desse trem aqui. Olha isso aqui. Comparação. O Siren é bem melhor, cara. Só que a Siren não tinha, né? A conexão tipo C, cara. Que eu precisava, né? Senão já tinha comprado. Vai perguntar, né? A galera tá comentando, né? Ô, vai cabeçudo, cara. Por que você não comprou tipo C? O negócio é tipo C. Você foi comprar P2. Foi comprar um adaptador. Não é, galera. Aqui não tinha, entendeu? E eu sabia que o microfone da Siren era melhor. Quis comprar ele, entendeu? Aí... Deu que deu, né? Então aqui, embalagem não tem mais nada. Nem nota o negócio. Esses que são os bons, né, galera? Esses que funcionam. Parece que vem muito top aí. Funciona nada. Vamos abrir o danado, ó. A caixinha lá dentro não tem mais nada. Aqui ele vem aquele saquinho, zip lock aqui, ó. Vai ver uma pelinha de coelho aqui. Ah, eu descer no pau na empresa. Ó, isso aqui. Também veio um saquinho, galera. Eu falei que não ia vir nada, ó. Já peço meus mil pernões aqui. Tem um saquinho aqui, ó. Pra gente guardar o microfone. Vamos deixar aqui. Vem aquela pelinha, patinha de coelho. Sei lá se esse aqui é o nome certo. Brincadeira. Óbvio que não é, né, galera? Isso aqui a gente coloca no microfone. Até travou. A gente coloca no microfone pra evitar esse chiado de P&B. A gente, eu que tenho uma dicção horrível como essa. Aquele... Isso aqui evita vento também, né? Evita que... Dá ruído. E o danadinho tá aqui, ó. Cara, olha o tamanho rico disso. Pequeno, né? Deixa eu colocar em comparação aqui. Com o Siren pra vocês darem uma olhadinha. Tamanho do microfone. A captação desse com esse. Grande, né? A diferença é bem grandinha. O importante é funcionar, né? Aí ele tem essa parte aqui que a gente consegue direcionar ele, né? No caso, por exemplo, que você coloca aqui. Que a gente já vai colocar. O Neckton Trans consegue direcionar ele. E eu fiz a opção. Por ter um espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Vendo? Esse espaço aqui. Por quê? A entrada da câmera, ele é meio afunda. Eu falei, se eu pego muito... Tipo, aqui a conexão já encostada aqui, ó. A conexão já encostada aqui, ele ia dar encaixe aqui na câmera, entendeu? Então, praticamente é isso, galera. Vamos tirar esse... Aqui, ó. Deixa eu levantar aqui pra mostrar pra vocês. Olha lá, tem essa espuminha aqui, né? Microfone. Tipo, C, né? Cara, não tem muito o que falar dele, não. Chinês, não vem muita descrição ali. Mas o importante é funcionar. Vamos ver se a gente consegue melhorar, né? A qualidade de áudio aí da Caso Verde Sermon. Que no meu ver, né, galera? É péssimo, assim. Comparação com as outras câmeras aí. Do mesmo segmento, beleza? Então, vamos fazer o testezinho. Eu já vou colocar nela aqui. A gente vai lá fora. Pegar os ruídos, tudo. Tudo que tiver, passarinho cantando, galo berrando. A gente vai fazer o teste aqui agora na Caso Brave Sermon. Mas antes, né? Já vamos colocar aqui pra gente ver se vai dar certo, né? Tipo, seja. Vamos abrir aqui a portinha da Caso, ó. Inclusive, eu tô preocupado com isso aqui. Eu vou fazer ao vivo pra vocês, que é a primeira vez, ó. Tá vendo que essa... A capinha aqui da tampa, ela é vedada, né? Ela tem uma vedação aqui, ó. Que é pra água. Que essa câmera tem, acho, 5 metros de barra d'água. Ela não precisa daquela case tanque. Ela vem com uma vedação. E ela não sai isso aqui, ó. Se você for olhar a GoPro, a GoPro arranca isso aqui, né? Eles conseguem arrancar isso aqui. Fica mais fácil, né? Agora aqui não sai. Resar pro microfone, ó. Dá em caixa, que não vai dar, ó. Tá vendo? Ele bate aqui, ó. Ó. Não entra ali, ó. Isso que era o meu medo, galera. Esse era o meu medo. E não tem como arrancar isso aqui. Como que a gente coloca esse microfone agora? Diga pra nós. Esse era o meu medo. Por isso que eu comprei. Eu até falei no começo do vídeo, né? Antes de testar aqui, eu comprei mais longe daqui pra evitar bater aqui. Coloquei na mesa, ó. É perigoso quebrar aqui. Se quebrar aqui, aí ela já não é a prova d'água mais. Você não consegue mergulhar ela, né? Agora... The nose. Ai, galera. Como é... Não é fácil. Não é fácil. A gente tenta fazer as coisas, mas não dá certo. É, galera. É o seguinte. Eu vou tentar dar uma olhada se eu consigo arrancar isso daqui. Se eu conseguir arrancar essa capinha dela. A gente já continua. Galerinha, voltamos. Aqui pra nossa... A casa do Brave 7, que não está dando certo o encaixe. Na verdade, eu forcei, né? Tive que usar a minha sagacidade aqui, ó. Você pode ver que eu forcei e a abinha está bem levantada pra cima. Forçando, ela não sai. Tentei desparafusar, de qualquer jeito, não sai. E... Eu vou testar lá fora agora com o microfone. Pelo menos rezar pra dar certo, né, galera? Solucionar esse problema aí. Reconhecer. Acaso reconheça, né? Você pode olhar que está bem torto aqui, ó. Mas encaixou, ó. Tá vendo? Mas, ó, como é que ficou torto a capinha ali. E se quebrar aquela capinha, ela perdeu a prova d'água dela aí, no caso, cinco metros, sem a case tank. No caso, ela molhou, já era. Ela tem uma proteção aí, né? Ela é isolada. Se quebrar aquela tampinha ali, já era. Então, você pode olhar, ficou bem torto, ó. Ficou zoado. Mas vamos rezar pra dar certo, né, galera? Pelo menos, se der certo o microfone, reconhecer, a casa reconhecer ele, ela está de bom tamanho, né? Porque com a emenda aqui, no caso, né, com o adaptador, esse adaptador e esse microfone, ela já não reconheceu. Tem o vídeo aqui no canal, né? Ela já não reconheceu. Vamos rezar pra esse aqui ela reconhecer. Se não reconhecer, galera, aí não tem muito o que a gente fazer. Eu já quero pedir pra você, então, deixar o like, curtir esse vídeo e comentar, galera. Comenta aí o que vocês conseguiram fazer pra melhorar o áudio externo dessa câmera aqui da casa Braves 7. Eu tô, de qualquer forma, tentando colocar o microfone externo aqui pra melhorar a captação, né, a qualidade do áudio. Não tô conseguindo. Aqui ele não reconheceu. Espero que esse aqui reconheça, galera. Senão não vai estar enrolado. Então, bora lá fora. Vamos fazer o teste e vamos ver se ela vai reconhecer. Bora! Galerinha, acabei de retirar o microfone externo aí da casa Braves 7. Fui escutar o áudio aqui na casa e ele não reconheceu, cara. Tá mudo. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês dar uma olhada. Ele não reconheceu. Então, praticamente, aí é o segundo microfone externo que eu tenho. Não dá resultado, galera. Não dá resultado. Então, eu quero pedir pra você comentar aí nesse vídeo que solução você possa me ajudar com isso e ajudar o pessoal que tá assistindo que eu não consegui. Já peguei dois tipos de microfone e não dá certo. Ela não reconhece, cara. Não sei o que fazer. Pior que eu não tenho um celular tipo C aqui pra gente testar, né? Às vezes, pode ser que esse microfone tenha algum problema. Mas eu acredito que não seja. É a câmera mesmo. Então, eu vou tentar achar alguém que tem o celular. Minha namorada, na verdade, ela tem. quando eu pegar o celularzinho dela, eu vou fazer o teste e vou fazer uns shorts aqui pra vocês testando esse microfone no celular dela. É bem provável que vá dar certo. Não é o chinesinho que tá com problema. É a casa que não reconhece, galera. Então, tô decepcionado, né? Desanimado. Achei que ia dar certo. Não deu certo. E é isso, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing, desse teste aqui, desse microfone na casa Brave 7, né? Quem tem aí a casa, me desculpe, tentei ajudar a gente, né? Mas acabou aí que não deu certo. Beleza, galera? Então, se você curtiu o vídeo, deixa o like pra dar uma força aí pra gente, beleza? Desscreve no canal também, isso ajuda bastante. Vou ficando por aqui, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui!